Olá, eu sou Damaris Bubans e está no ar o STJ Notícias. Nesta edição você vai ver o caso do médico do Distrito Federal condenado por abuso sexual. E ainda, como uma mulher teve o direito de continuar usando o plano de saúde feito pelo ex-marido. E neste programa você vai saber como ficou a mudança nos cálculos da aposentadoria, a soma de idade com o tempo de contribuição e como funciona a progressividade. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O Superior Tribunal de Justiça entendeu a legitimidade do Ministério Público em representar um grupo de consumidores na Justiça, mesmo que nem todas as pessoas do grupo se conheçam. O papel do Ministério Público é proteger os interesses da sociedade. Por isso, pode entrar com ação para defender direitos coletivos. O que muita gente não sabe é que o Ministério Público também pode defender o chamado direito individual homogêneo, que é quando várias pessoas são prejudicadas pelo mesmo motivo e o MP entra com uma ação apesar de não conhecer todas as vítimas. É uma ação em que a sentença, ela é uma sentença, ela é genérica, ela é impessoal. O juiz determina que aquela empresa seja condenada a ressarcir os consumidores pelos prejuízos que eles tiveram. De posse dessa sentença, aquele consumidor que foi lesado por aquela empresa, ele executa aquela sentença. E aí ele diz, bom, você foi condenado a ressarcir o consumidor, eu sou uma consumidora que foi lasada, aqui está o meu prejuízo e você então deve me indenizar. Um exemplo foi o caso dos consumidores de uma agência de turismo. Eles foram vítimas de propaganda enganosa, técnicas abusivas e serviços defeituosos. O Ministério Público entrou com uma ação em nome das pessoas que foram prejudicadas, mesmo sem conhecer todas elas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os sócios, mas eles recorreram da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Os empresários alegaram que cada vítima tinha que entrar com uma ação de forma individual e não o MP em nome de todas elas. Mas ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino disse que o entendimento do próprio STJ e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o órgão tem, sim, legitimidade para propor esse tipo de ação. Com a decisão, a empresa terá que devolver os valores corrigidos aos consumidores. O consumidor deve denunciar não só ao PROCON ou ao Ministério Público, mas também à delegacia. Faz um boletim de ocorrência, leva o comprovante da propaganda abusiva e denuncia. Porque a única forma de se precaver contra esses abusos é com denúncia. Essas pessoas precisam ser penalizadas. Uma concurseira garantiu a vaga depois de provar que o número de trabalhadores temporários superava o número de classificados no concurso. Veja na reportagem. Os alunos deste cursinho preparatório têm um objetivo em comum, passar em concurso público. Se aparecer, eu vou fazer. É, mas o fato da Bruna ser uma concurseira iniciante não quer dizer que ela vai fazer todo tipo de prova. Ela quer prestar concurso para vagas efetivas. Cadastro de reserva não. Prestar um concurso, pagar caro e ainda correr o risco de não ser chamada, eu nem vou prestar. Muitos concurseiros evitam fazer provas para vagas temporárias por causa das regras nos editais. Se há pessoas aprovadas em concurso, compondo cadastro de reserva, porque não passaram dentro do número de vagas, e a administração mantém servidores terceirizados, ela demonstra, o candidato demonstra que há necessidade de um servidor efetivo, então nasce para ele, a partir de então, também nesse caso, o direito à nomeação. Uma candidata aprovada em concurso para um cargo de apoio administrativo de um município em Mato Grosso fez exatamente isso. Após a nomeação dos três primeiros colocados para preencher as vagas oferecidas no edital, a candidata descobriu que haviam 16 contratados temporariamente. Como ela foi aprovada na nona colocação, exigiu na Justiça o direito à nomeação. No STJ, o relator, ministro Humberto Martins, destacou que neste caso, o número de temporários contratados superava em muito o número de classificados do concurso público, e por isso a nomeação da candidata era válida. Humberto Martins destacou ainda que o Supremo Tribunal Federal já tem entendimento consolidado de que a contratação temporária só pode acontecer em caráter excepcional de interesse público. O Superior Tribunal de Justiça mandou arquivar uma ação penal contra um pescador. Ele havia sido flagrado pescando em período de reprodução das espécies, o que é ilegal. O caso chegou ao STJ em recurso do pescador, depois que a Justiça do Estado de Roraima negou o pedido de habeas corpus por não considerar a dimensão econômica da conduta, mas a proteção ambiental. O homem foi abordado pela fiscalização justamente no período em que a pesca estava proibida. Na ocasião, ele afirmou que sabia disso, mas que a intenção era pegar alguns peixes só para consumo. No STJ, o relator, ministro Jorge Mussi, aceitou o pedido do pescador. O ministro destacou que, de acordo com o processo, o acusado foi abordado apenas com a linha em mãos, de maneira que não causou danos ao ecossistema, a ponto de uma aplicação penal. A portaria 48 de 2007 do Ibama, ela diz que para a subsistência, para o alimento próprio, não é crime ambiental. Inclusive na lei de crimes ambientais, isso é um excludente de ilicitude. Os ministros do STJ reconheceram que o município de São Paulo também é responsável pelo erro de diagnóstico no hospital municipal. Se você também for vítima desse tipo de erro, veja o que fazer. Maxwell tem 7 anos. É uma criança saudável, mas já passou por momentos difíceis. Quando ele tinha apenas 4 anos, foi submetido a duas cirurgias e quase morreu. A mãe conta que tudo aconteceu por causa de um diagnóstico errado. Ele começou dizendo que estava com a dorzinha perto do umbigo. Uns 2, 3 dias, dorzinha perto do umbigo. E a febre começou a aumentar. Em seguida, ele começou a ter um pouquinho de diarreia e parou de comer. Aí eu levei ele no hospital, no primeiro hospital. Aí consultaram ele, diagnosticaram que ele estava com virose. Pouco tempo depois, voltaram, diagnosticaram que ele estava com apêndice, que a apêndice dele era muito séria e que ele ia ter que passar por uma cirurgia. Caso parecido aconteceu com uma mulher em São Paulo. Ao sentir fortes dores abdominais, ela procurou por duas vezes um hospital da rede municipal. Os médicos que atenderam receitaram apenas remédio para dor e liberaram a paciente sem fazer nenhum exame. Sem apresentar melhoras, ela procurou outro hospital e descobriu que estava com um tumor no colo. Resultado, ela teve que fazer três cirurgias. A mulher entrou na justiça pedindo indenização por danos morais ao governo municipal. A justiça paulista aceitou o pedido da paciente. Mas o município recorreu ao STJ, alegando que somente o hospital teria responsabilidade pelo erro. Mas o recurso foi negado na segunda turma do STJ. O relator, ministro Humberto Martins, ressaltou que o município de São Paulo também deve ser responsabilizado pelo erro cometido no hospital, pois controla e avalia todas as atividades da instituição. Esse advogado explica que essas ações de indenização são cada vez mais comuns. Mas para entrar na justiça, é preciso que o paciente tenha provas dos possíveis erros médicos. A primeira atitude a ser tomada pelo paciente é realmente a juntada de todos os documentos aptos a comprovar o erro. O erro de diagnóstico, o erro médico, o erro do hospital. O prontuário, ele deve ser obrigatoriamente entregue ao paciente desde que solicitado. Então, esse prontuário, como ele consta um histórico de atendimento do médico ou dos médicos em determinado hospital, esse é o principal documento que deve ser juntado aos autos para comprovação do erro médico. Olá, você conhece o Estatuto do Torcedor? É dele que vamos falar no programa Antes e Depois da Lei desta semana. Vamos contar histórias de pessoas que vão aos estádios para acompanhar o time do coração e o que mudou para eles na qualidade do espetáculo e na segurança. E no quadro STJ Entrevista, vamos falar com um especialista sobre delação premiada. Esse é um mecanismo que tem sido destaque nos noticiários em investigações da Polícia Federal. O nosso convidado vai falar qual é o papel do Ministério Público, nesse caso, e o que pode ser negociado em uma delação. Tudo isso você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ, no link rádio. Aposentadoria. Você sabe como fazer um novo cálculo para se aposentar? Ainda está valendo a soma de idade com tempo de contribuição? Essa matemática é o assunto do próximo bloco. Não saia daí. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar sobre aposentadoria. No ano passado, o governo mexeu nas regras. Agora, o benefício é um sistema de pontos e progressivos. O trabalhador tem que somar a idade ao tempo de contribuição. E a cada ano, o número de pontos aumenta. Vamos entender melhor como funciona toda essa matemática na reportagem de Rafael Porfírio. Nos últimos meses, o trabalhador que pretendia se aposentar teve que refazer cálculos antes de enviar o pedido à Previdência Social. Foi o que aconteceu com a Fátima, de 65 anos. Mas com tantas mudanças, ela não conseguiu se aposentar no fim de 2015. Na época que foi somado o tempo de contribuição que eu tenho, devido aos empregos que eu já tive, deu 10 anos. 10 anos de contribuição. Só que agora que você tem que somar um tal de pontos com o tempo de contribuição, tem que dar 81 e a cada ano vai mudando, subindo um ponto. É exatamente isso, Fátima. Para entender melhor, tenha em mente a sua idade e o tempo que você pagou o INSS. Some os dois e você terá pontos. Para a mulher, tem que dar 85, sendo que o tempo de contribuição deve ser de, no mínimo, 30 anos. Para o homem, a conta precisa chegar aos 95, com no mínimo 35 anos de contribuição. Para pessoas com deficiência, a regra é diferente. No caso de deficiência grave, o homem precisa ter 25 anos de contribuição e a mulher 20. Com deficiência considerada moderada, são 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 para a mulher. E quem tem deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 para a mulher. Ah, isso não depende da idade da pessoa e a regra tem uma progressão. Um ponto a cada dois anos. É fácil entender, olha só. Em 2017 e 2018, o cálculo muda. A idade mais o tempo de contribuição tem que somar 86 para a mulher e 96 para o homem. Em 2019, 87, 97. Até chegar 2022, com 90 pontos para a mulher e 100 para o homem. Ah, lembrando que se a pessoa atingir o tempo de contribuição, pode se aposentar. Mas se não tiver a idade mínima, vai receber menos. Então eu não tenho 30 anos de contribuição. Agora a minha saída talvez seja me aposentar por idade. Entendeu? Porque aí vai ser um salário, mas para mim está bom. Para todos os casos de aposentadoria por idade, exige uma carência de 15 anos de contribuição. Então a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição e tem que ter, no caso da mulher, que trabalha e contribui na área urbana, 60 anos. O homem, 65 anos. Então não basta ter idade que já vai ter acesso à aposentadoria. Tem que ser uma conjugação da idade e da carência necessária para a obtenção do benefício. Se daqui cinco anos a Fátima aposentar e mudar de ideia, decidir continuar no mercado de trabalho, não vai poder contar com esse tempo para mudar o valor da aposentadoria lá na frente. A chamada desaposentação, que permitiria ao aposentado continuar trabalhando e contribuindo e pedir um novo cálculo do benefício, foi vetado pelo governo. A justificativa é de que poderia gerar romba à Previdência Social de 70 bilhões de reais em 20 anos. Se essa matemática de somar a idade com o tempo de contribuição não ficou muito clara para você, não saia daí, porque nós vamos tirar algumas dúvidas com o nosso convidado de hoje, o advogado e professor de Direito Previdenciário, doutor Gustavo Beirão Araújo. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. Eu que agradeço, Damari. Vamos para a primeira pergunta, então? Olha, está na tela do Facebook do José Maria Pereira. Um aposentado por invalidez total e permanente por acidente de trabalho e aposentado por decisão judicial pode ter o benefício cessado estando em acompanhamento médico regular? Olha, José, essa aposentadoria por invalidez, pese ser uma aposentadoria, ela não é um benefício definitivo. Então, por lei, ela deve ser revisada de dois em dois anos. O STJ já decidiu que o INSS pode fazer essas revisões em âmbito administrativo, desde que dê oportunidade para o beneficiário apresentar defesa, é o que nós chamamos de contraditório, ampla defesa e o devido processo legal. Então, se o INSS, administrativamente, ele identificar que não existem mais as condições que deram condição à concessão do benefício, o INSS pode, sim, cessar o benefício. Pergunta respondida. Vamos para a próxima pergunta, também do Facebook. Wilson Sabino. O que fazer quando o INSS não reconhece o tempo trabalhado em regime especial, doutor? Bom, Wilson, aí você tem duas opções. Ou você pode recorrer administrativamente, ou seja, voltar ao INSS com recurso administrativo, ou de posse desse não reconhecimento e do indeferimento, procurar a justiça para reconhecer o seu direito. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. Próxima pergunta, também do Facebook. Paulo Ribeiro Lombardi. Aposentado em 2009, cuja soma de idade e tempo de contribuição soma mais de 95 anos. Naquela data da aposentadoria, pode agora, em maio de 2016, requerer revisão daquela aposentadoria para começar a receber o valor do teto? Olha, Paulo, infelizmente não, porque a regra da aposentadoria, utilizando os pontos 85 e 95, ela só veio a ser sancionada em junho de 2015. Nesse caso, ele pode fazer uma consulta, um advogado especialista, para calcular se é vantajoso fazer uma desaposentação, que é ele desistir do primeiro benefício e verificar se as condições atuais é vantajoso desaposentar e aposentar com os novos parâmetros. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. Malu Espetos. Minha mãe não trabalha de carteira assinada. Ela é dona de uma lanchonete e tem 62 anos. Ela contribui para o INSS desde 2013. Quanto tempo ela tem que contribuir ainda para poder se aposentar? Essa é uma pergunta interessante, porque tem muitos brasileiros nessa mesma situação, né, doutor? Verdade. Malu, nesse caso, a aposentadoria, tanto por tempo de contribuição quanto por idade, ela exige uma carência, um tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 15 anos. Se ela só começou a contribuir em 2013, nós estamos em 2016, então ela vai ter que contribuir mais 12 anos para ter direito à aposentadoria aí. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar. Vamos lá, a próxima pergunta, dessa vez do WhatsApp. Francisco Aragão, Brasília, Distrito Federal. Doenças crônicas podem antecipar a aposentadoria? É bom a gente esclarecer. Não são as doenças crônicas que podem antecipar. O que existe hoje na legislação é uma aposentadoria para pessoa com deficiência, que pode ter o seu tempo de contribuição antecipado em 10, 6 ou 2 anos, a depender do grau dessa deficiência, que vai ser avaliada pela perícia do INSS, e também a aposentadoria por idade dessas pessoas com redução de 5 anos. Então, não é a doença crônica, mas sim uma análise pela perícia médica do INSS, se aquela pessoa se enquadra como sendo uma pessoa com deficiência, essa deficiência vai ser avaliada para ter uma redução desse tempo. E isso também altera o valor da aposentadoria? Não, o valor é o mesmo. Ah, tá joia. Próxima pergunta na tela da Bárbara Silva, de Ourinho, São Paulo. Gostaria de saber como posso fazer o cálculo para aposentadoria especial, né? Continua nesse assunto da pergunta anterior. Exatamente. A aposentadoria especial é devida a depender da exposição, agentes químicos, físicos ou biológicos, após 15, 20 ou 25 anos. O mais normal é que seja após 25 anos. O cálculo é igual o da aposentadoria por tempo de contribuição com uma diferença importante. Não incide o fator previdenciário nas aposentadorias especiais. Então, o cálculo é feito com a média aritmética das contribuições feitas à Previdência a partir de julho de 94 até a data atual. Dessa média, eliminam-se os 20% menores salários e, em cima desse valor, vai-se aplicar um coeficiente de 100%, sem a aplicação do fator previdenciário. Aí a resposta para a telespectadora. Próxima pergunta da Marília Gomes, do Rio de Janeiro. Como fica a situação de quem quer se aposentar e quer continuar trabalhando no mesmo empregador? Marília, não tem problema algum. Já está pacífico na jurisprudência que a aposentadoria não é uma causa de extinção do contrato de trabalho. Então, você pode se aposentar tanto por idade quanto por tempo de contribuição e continuar trabalhando sem problema nenhum. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas das dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço e estou à disposição. Certo. No próximo bloco, ministros reconhecem o direito de uma mulher em continuar usando o plano de saúde feito pelo ex-marido. Eu volto já. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados que têm direito à proteção responsável, mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma mulher conseguiu no STJ o direito de continuar usando o plano de saúde feito pelo ex-marido. Entenda o caso. O divórcio pode ser letigioso ou consensual. Não importa. Algumas questões devem ser resolvidas de qualquer forma, como a guarda dos filhos e a partilha dos bens. E certos benefícios também podem ser mantidos pelo ex-marido ou ex-mulher, depende do caso. O plano de saúde é um deles. A maioria dos contratos de plano de saúde possui cláusula que prevê o fim da dependência do cônjuge após o divórcio. Mas há casos em que um acordo judicial se sobrepõe a essa regra. Quando o ex-casal chega a um consenso ou quando o juiz determina a continuação do benefício, levando em consideração a dependência econômica do ex-marido ou da ex-mulher. Na terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, os ministros julgaram o caso de uma mulher que queria ter reconhecido o direito de ser titular e beneficiária de um plano de saúde feito pelo ex-marido. Apesar da separação judicial, o casal continuava morando na mesma casa. Os ministros entenderam que, durante o processo, ela comprovou a dependência financeira do ex-marido e, por isso, tem o direito de permanecer com a cobertura do plano. Isso faz parte de uma cláusula contratual. É um contrato do plano de saúde que prevê esse cancelamento assim que termina o vínculo conjugal. Nesse caso, a dependência econômica continuou. Toda vez que existe uma dependência econômica, fica comprovada a necessidade de se manter aquela pessoa no plano de saúde. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação de um médico do Distrito Federal à perda de cargo público. Ele foi condenado por abuso sexual. O médico não pode mais exercer a profissão no cargo público por ter abusado sexualmente de duas pacientes. Segundo o corregedor do Conselho Federal de Medicina, o profissional pode perder a licença caso seja comprovado o crime. Mas aí será preciso abrir processo diferente dentro do Conselho. Se há indícios de que o médico infringiu algum dos artigos do Código de Ética Médica, essa sindicância se transforma num processo ético profissional. E esse processo ético profissional também tem o seu tâmite regido pelo Código de Processo Ético. E no final da apuração, onde o médico tem direito a ampla defesa, as partes, quem denuncia também pode arrolar testemunhas, é todo um rito processual. No final, esse processo é julgado pelo Conselho Regional. De acordo com o processo que chegou ao STJ, o médico Lauro Estevam Vaz Curvo já havia sido demitido por fatos semelhantes quando era capitão médico do Exército. Mesmo assim, ele retornou ao serviço público, desta vez como ginecologista em São Sebastião, cidade que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Brasília. No STJ, a defesa queria que a perda do cargo fosse revista, argumentando que o réu possui capacidade de exercer a medicina em outras áreas, sem ter contato íntimo com pacientes. Mas o relator ministro Rogério Schietti considerou que a conduta do réu e a profissão de médico são incompatíveis. O ministro explicou que a perda do cargo se justifica porque ele violou a dignidade das vítimas quando prestavam o serviço público. A perda do cargo do funcionário público se dá em duas situações. Naqueles casos em que ele seja condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, numa situação como essa, o acusado precisa ser recolhido à prisão e, obviamente, a prisão é incompatível com o exercício da função dele pública. E o outro caso é quando ele tem uma pena superior ou igual a um ano, mas desde que o crime tenha sido praticado com abuso de poder ou violando o dever legal próprio da atividade dele como funcionário público. A sexta turma ainda reduziu a pena de seis anos e meio de prisão para cinco anos e onze meses, em regime semiaberto, por entender que o juiz havia utilizado duas vezes a mesma circunstância, o fato do réu ser médico para agravá-la, o que a lei não permite. O Ministério Público do Rio de Janeiro tentou condenar uma empresa de ônibus de Petrópolis por danos morais. A alegação era a precariedade dos coletivos, mas o STJ negou o recurso. Transporte público é sempre alvo de polêmicas. Em Brasília, frequentemente acontecem fiscalizações nos ônibus coletivos que circulam na capital. Essa fiscalização é feita de rotina. Então, diariamente, as equipes estão em campo para verificar as condições dos veículos. Além disso, são verificadas também outras questões como os horários, o comprimento de horários itinerários previstos em ordem de serviço. Mesmo assim, a população reclama. Faltam ônibus e muitos circulam em péssimas condições. Para onde eu ando é onde os velhos, né? Eu vou para o Goiás aqui, Jardim ABC Ocidental, onde os velhos fora de horário, essas coisas assim. Além da demora, né, a gente também passa por as situações do ônibus estar imundo, lotado, e o desrespeito dos motoristas com os passageiros, andando rápido. A situação precária dos coletivos motivou o Ministério Público de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a abrir uma ação civil pública. Foram apresentadas uma série de irregularidades nos ônibus de uma empresa que opera na cidade. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não ficou evidente que as deficiências apontadas geraram prejuízo à harmonia social dos usuários do transporte público. O Ministério Público Federal recorreu, sustentando que não houve a devida valoração da precariedade no serviço de transporte coletivo. Na segunda turma do STJ, o relator ministro Humberto Matins negou o recurso. Para ele, o pedido de condenação por dano moral coletivo é cabível quando o dano ultrapassa os limites do tolerável e atinge efetivamente valores coletivos, o que não foi constatado na ação. O cancelamento do contrato de compra e venda de um carro com defeito implica também no rompimento do contrato de financiamento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Dono dessa concessionária que vende motos, Vitor, tem o maior cuidado ao receber os produtos. Tudo é vistoriado de forma minuciosa para que ele não tenha problemas na hora de passar os veículos para os consumidores. Mesmo com todo cuidado, ele recebe motos com alguns problemas. Quando isso acontece, Vitor já sabe o que fazer. A gente identifica o problema, entra em contato com a fábrica para que seja feita a garantia dessa moto, seja feita a troca da peça danificada. O problema é que nem todas as empresas têm esse mesmo cuidado. Veio parar aqui no STJ o caso de um consumidor que comprou um carro zero quilômetro por meio de financiamento em São Paulo. Mas, assim que o automóvel saiu da concessionária, começou a apresentar problemas. Era defeito de fabricação. Ele procurou o banco e pediu cancelamento do contrato de financiamento do veículo. O banco alegou que não era parte legítima no processo, porque não forneceu o produto para o consumidor. Mas, na terceira turma do STJ, o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, ressaltou que há uma responsabilidade solidária da instituição, que financiou o carro. Isso porque os contratos de compra e venda e de financiamento de veículo estão interligados. Portanto, os dois contratos são cancelados neste caso. A concessionária realizou a venda do veículo, mas a instituição financeira também participou dessa comercialização, porque foi ela que emprestou o dinheiro ao consumidor. Então, de alguma forma, ela também forneceu um serviço, que é o empréstimo da quantia necessária para a aquisição do veículo. O Superior Tribunal de Justiça retirou a condenação de um provedor de conteúdo da internet acusado de divulgação de material considerado ofensivo. O relator do caso, na terceira turma, ministro Vilas Boas Cueva, aceitou os argumentos da defesa do provedor. Ele ressaltou que não havia um controle editorial de conteúdo por parte do site. Em caso de intimação, a correspondência deve ser entregue em mãos do devedor. Caso contrário, a notificação pode ser anulada. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o avalista só pode pagar a dívida se for notificado pessoalmente. Profissionais de segurança, como vigilantes, têm direito ao porte de arma, que deve ser usada apenas no horário e ambiente de trabalho. Um vigilante do Rio Grande do Sul foi pego numa situação contrária e, embora tenha alegado que era exigência do empregador, foi condenado e o habeas corpus negado pelo STJ. O STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, o assunto será cirurgia plástica. Tem dúvidas? Manda pra cá. Você tem a opção de enviar a pergunta pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão na sua tela. Tem sugestões? Participe também. Obrigada pela companhia e até a próxima.